Foi feito o lançamento simbólico da primeira pedra das futuras instalações da empresa francesa Vigon no Parque Empresarial de Paredes. A Vigon é uma empresa de dispositivos médicos de alta tecnologia de uso único e é a primeira empresa de referência no setor da saúde a estabelecer-se no Conselho. Nós estamos a falar de uma das maiores empresas de dispositivos médicos europeia, estamos a falar de uma empresa de referência pela qualidade dos seus produtos, estamos a falar de uma empresa com um nível tecnológico extremo e estamos a falar de uma empresa que, para além de trazer uma nova dimensão económica para o Conselho de Paredes, representa um novo setor. É uma empresa de dispositivos médicos, nós não tínhamos nenhuma empresa deste setor e portanto é uma aposta nossa na área da saúde e é uma empresa que nós andávamos a tentar seduzir para Paredes há muitos anos. Creio que demorou cerca de 4 anos a trazer a empresa para cá, o que demonstra que não é fácil, se fosse fácil já gastaria há muito tempo. E além disso, é uma empresa que vai contratar cerca de 100 pessoas até ao final do ano, mas é importante também dizer que vai ocupar apenas uma parte do terreno, ou seja, a probabilidade dela ser ampliada é muito grande. Eu sou feliz de este projeto que nos levou a a Paredes, de investimento para uma nova usina de material médicos a usado único, que vai nos permitirá investir entre 7 e 8 milhões de euros ao longo do ano 2015, e de criar, espero, a termo, 120, 130 emplois sobre a região. É para produzir de produtos novo, tecnologicamente avançados, e que permitirão, espero, de vender mundialmente a produção que será feita aqui. A captação deste investimento, superior a 6,5 milhões de euros, foi promovida pela Agência Municipal de Investimento de Paredes, que soma mais de 20 milhões de euros em contratos de investimento. Nós não tivemos aqui ajuda de ninguém, e temos que o dizer, esta empresa veio para cá graças aos incentivos que nós demos, e graças ao trabalho que nós desenvolvemos para a trazer. A Vigão é uma empresa de matriz familiar que existe há mais de 50 anos, e em Paredes será construída a primeira fábrica dos últimos 20 anos. Nesta unidade em paredes, que vai criar 120 novos postos de trabalho, vai ser lançado um dispositivo médico novo para a oncologia, que será exportado de paredes para o mundo.